Livro. Estuda que a vida muda. Ajudando a mudar o destino de uma geração. Autor. Alex Oliveira. Categoria. Desenvolvimento pessoal. Esse livro vai ajudar você a mudar definitivamente a sua vida. Inspirador, leve, objetivo e desafiante, seus princípios baseiam-se na experiência adquirida pelo autor ao longo de sua trajetória de vida pessoal e profissional, além de muitas informações coletadas após centenas, para não dizer milhares, de horas de estudo. Por meio de um texto simples e fluente, rico em exemplos práticos, você vai aprender. Como se tornar inteligente no que quiser, a tornar-se uma pessoa mais saudável fisicamente, como parar de se autossabotar, a desenvolver sua inteligência financeira, a ser mais inteligente emocionalmente, os cinco pilares do autoconhecimento para o sucesso, a estudar de forma produtiva, como superar o medo do fracasso, como ter sucesso em qualquer profissão ou empreendimento. Se você está tendo dificuldade em algum aspecto da sua vida, pessoal, profissional, físico ou emocional, esse livro é o incentivo que faltava para a mudança. É impossível ler este livro sem sair transformado e disposto a mudar definitivamente de vida. Sobre o autor. Alex Oliveira é mestre em ciências da reabilitação e graduado em fisioterapia pelo Centro Universitário Augusto Mota, Unisum Rio de Janeiro, instituição no qual leciona atualmente. É sócio especialista pela Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, Abrafito, e membro da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, SBD. Já escreveu diversos artigos científicos em sua área de atuação e agora está realizando o sonho de se tornar escritor de obras literárias de não-ficção. Seu maior objetivo é incentivar os jovens brasileiros a conseguirem uma vida melhor, assim como ele conseguiu, e mostrar que a estrada do conhecimento ainda é o melhor caminho para isso. Clique no link na descrição para você ir até o livro. Boa leitura! 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 Boa leitura!